Buenas! Você que está seguindo aí meus cursos de acordeon e meus vídeos, hoje estaremos para o décimo primeiro, primeira aula, primeiro vídeo aí, nosso décimo primeiro encontro aí, e hoje vamos enfocar um pouquinho sobre acompanhamento e falou em acompanhamento, não tem nem dúvida, é acordes, o que é um acorde? Então um acorde é uma reunião de 3, 4 ou 5 notas, ou som, por causa do acorde de Dó, que é o modelo, ó, Bílio, Sol, ó, isso aqui é um acorde de Dó maior, então, e aí esses acordes, todo o acorde perfeito maior, chama-se acorde perfeito maior, se eu fazer, colocar uma nota a mais ali, uma dissonância, ele fica um acorde imperfeito, então nós temos os acordes perfeitos maiores e os acordes imperfeitos, então no acorde perfeito maior, que as tríades que os guitarristas, os contrabaixistas aí falam muito em tríades maiores, tríades porque é três sons, nós temos o baixo caminhando de uma forma solada, é o Dó, o Mi, o Sol e o Dó, então eu posso fazer acompanhamento do baixo solo, Dó, Mi, Sol, Dó, Sol, Mi, Dó, que me dá o arpejo também, aqui ó, e aí eu tenho a primeira e segunda inversão, cada acorde perfeito maior tem sua primeira, segunda inversão, então eu tenho o Dó, o Mi e o Sol, eu vou inverter, eu vou jogar o Dó lá embaixo, fica Mi, Sol, Dó, aí eu vou jogar o Sol, o Mi, daqui ó, Sol, Dó, Mi, passar o Mi, na soprano aqui ó, e cair no Dó, Mi, Sol novamente, na tônica outra vez ó, se eu ir pra frente vai acontecer o mesmo, então eu tenho o Dó, aí eu tenho o Dó maior na tônica, primeira inversão, segunda inversão, e cai na tônica, aí, então, e a minha mão esquerda vai fazer essa caminhada do baixo, as notas que dá aqui ó, o Dó, o Mi e o Sol, vai junto ali, fazendo o baixo solado, ó, aí eu tenho o Dó, Mi, Sol, Dó, Ló, Sol, Mi, Dó, junto aqui ó, aí dá uma disposição de como que você vai estudar esses acordes, então, primeiro passo é estudar a primeira e segunda inversão, porque lá na frente nós vamos ver que cada encadeamento de acordes, se eu tô na tônica, é uma forma de eu encadear, fazer os outros acordes que fazem acompanhamento na música, se eu estou na primeira inversão, eu tenho outro modelo aqui de fazer, outra formação, pra mim fazer o acompanhamento de uma música, de uma peça musical, e se eu tô na segunda inversão, eu vou ter novamente o encadeamento, diferente de cair na tônica, então, existem essas três maneiras de você fazer acompanhamento, e a maneira de tocar também acompanhando com o baixo solo aqui ó, fazer o banhãozinho ó, aí com duas gaitas, muito bacana isso, eu ter trabalhado muito, brincado com os alunos nesse formato, eu fico num baixo solo, enquanto a segunda gaita tá aqui, eu tenho essa levada, o baixo e acordes, claro que se eu estiver tocando num conjunto, eu não devo fazer isso aqui ó, sabe por quê? Porque isso tá por conta do cara lá no contrabaixo, o cara tá lá no... E claro, leva, 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 levada, enfim, a técnica dele, mas acontece que daí não fica legal, então, num conjunto, uma prática de conjunto é outro caminho, daí a gaita do cara do conjunto vai ficar baixo acorde e o contra e o ecórdica, enquanto o contrabaixista lá do lado tá... O que que ele tá fazendo? Ele tá trabalhando as tríadas, dó e sol, eu tô falando do acorde de dó porque é um modelo, lógico, você faz isso aí em qualquer tonalidade dentro das doze que nós temos aqui no nosso instrumento, ou na música diatônica, né, nós temos doze tons, pra qualquer instrumento, pegar o violão, você tem esses doze tons, pegar o piano, você vai ter os doze tons também, então, esse é o formato de você, como você faz isso, o acorde, se você quer fazer uma marcha, por exemplo, você tem aqui, ó, aí eu tô na tônica, ó, agora eu vou pegar a primeira inversão, aí eu encadeio de outra forma, ó, ó, meu sol certo, e eu faço com a tônica aqui, ó, Entende? E se eu pegar aqui, ó, aí eu botei diferente, o sol, eu botei o do aqui, e eu botei o sol aqui, ó, posso jogar a sétima, inclusive, junto, e o meu fado é invertido aqui, ó, Então, aí, é a primeira, a segunda inversão de cada acorde, pra poder fechar, fazer um bom acompanhamento, e não esquecer do arpejo também, que vai seguir aqui, ó, Voltando aqui, vou pegar um outro tom, vou pegar o tom do ré aqui, ó, Ó, Tendo sistema, vou pegar o tom do mi, ó, E assim por adianta, né, qualquer tom vai formar isso aí, então, aí é uma forma, aí vem a coordenação motora, Como que eu vou usar isso aí? Sempre a tônica aqui sozinho, ó, O acorde com o acorde, ó, o contra sozinho, e o acorde, fica isso, ó, Fica junto, ó, junto, junto, o acorde sempre junto aqui, ó, Então, dó, acorde, o contra, que é o mi, a terça de dó, Então, ó, eu cortei esse aqui, ó, dó, obrigado Então, ó, Beleza? Então, é aí uma forma de você improvisar, ó, Se fazer acompanhamento, começar a ter esse aqui, essa elevadinha, Nós temos, essa semana entra um vídeo que tem a sanfoninha de ouro, Vocês vão perceber que é uma música, Veja que um segundo acorde, eu vou fazer a base, ó, E aí E aí Beleza, então acho que aí ficou claro a formação do acorde. Então o que é um acorde é a reunião de três, quatro ou cinco sons, não tem mais que isso, acionado e tocado ao mesmo tempo. E nós temos para cada tom quatro tipos de acordes, então nós temos o maior, dó menor, dó menor, dó diminuta e o dó com o sete, então volto a repetir, dó menor, dó diminuta e o dó sete, para cada tom esses quatro aí, que dá essa formação. Depois, claro, tem uma explicação, por que que eles são assim, etc e tal, mas aí já vem uma coisa de teoria, não é uma coisa prática, aí não interessa muito, interessa entender que existe isso e saber usar, tocar. Mas tem como foram feitos, por que que é dó maior, dó menor, por que que é dó diminuta, que está no caso da sete e vinte, ela é a última carreira, esse som. Então tem dó maior aqui, dó menor, agora dó sete e dó diminuta. E todas essas carreiras não basta repetindo ali para reforçar o teu conhecimento, elas são assim, se eu pegar sol, sol maior, sol menor, sol sete e vinte, e assim eles são todos nesse formato aqui na mão esquerda. Eu acredito que ficou mais ou menos claro para você essa parte de acordes, para você ir fazendo a complementa. A aula que vem a gente entra com uma próxima, uma música e falando um pouco de como executar a música e como acompanhar também. Beleza? Então acesse aí o meu canal, fique curtindo, acompanhando meus vídeos, meu trabalho aí pelas redes sociais aí e estaremos para semana que vem novamente aí seguindo aí, semana por semana aí colocando um vídeo, uma aula aí a cada semana. Acredito que já está seguindo num padrão bacana, você que está aprendendo, isso é para quem está iniciando mesmo, depois você pode procurar um professor para se especializar, etc e tal. Mas por enquanto você seguindo esse processo que eu estou passando aí, você vai aprender a tocar muita coisa e lá na frente vai ter as músicas formadas, músicas grandes, para vocês bailarem e etc e tal. Então aí a coisa caminha bonito. Beleza? Até a próxima então. Tchau!